E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é espetacular, galera, meu parceiro Wellington montou um deck, tá com uma estratégia muito top, que é com a carta lendária mineiro junto com o gigante real, é fenomenal galera, eu vou tá botando aí pra vocês verem como funciona esse ataque, vocês vão ficar loucos, vão ficar bobo de como é a estratégia, lembra um pouco da estratégia que a galera utiliza, aquele barril de goblins, só que o mineiro aguenta muita porrada, então aquelas flechas não destroem ele, entendeu, então não tem como o cara se defender muito bem, entendeu, Mas vamos abrir aqui o baúzinho rapidinho aqui na minha conta aqui, ó, vamos ver, ó, espírito de fogo, mosqueteira, x-besta, top, vamos abrir esse outro aqui rapidinho, antes de eu começar a mostrar a estratégia do Wellington, né, Que baúzinho, não vem nada de bom, repara aí galera, que eu caí os troféu aí, tá difícil, cara, tô jogando num período aí, só tá vindo Xing Ling, carne de pescoço, tá foda, tá osso demais, galera, eu vou tá deixando na tela aí o deck do Elito aí pra vocês copiarem, valeu, Mas vamos ao que interessa, vamos às quatro batalhas monstro que o Elito fez, é impressionante galera, é muito foda, serve pra arena 7 de boa, até você chegar na lendária, valeu, então vamos lá Chegamos aqui na arena galera, olha isso, ó, ele é level 8, o inimigo lá em cima é level 9, tão esperando, né, de Xen Xen, né, todo mundo utiliza essa estratégia aí, são poucos, já começa atacando com tudo, Então vamos lá, o inimigo brotou aquela torre bomber lá, né, e ele já brotou o gigante real, então a porrada vai comer ali, ó, o cara jogou aquele quebra-murozinho ali, ó, nível 9, E jogou o coletor lá atrás, né, aí o gigante real já focou ali, ó, olha lá, ele já veio com o mineiro lá por trás, olha isso galera, e o cara não tem defesa, já gastou elixir, a porrada tá comendo lá, ó, com quebra-muro, tudo já era, aquela torre praticamente vai pro Belelé, olha isso, opa, ficou com um fiapo ali, mas é de boa, praticamente tá um a zero o Elito, E ele tá indo com a mosqueteira, provavelmente essa mosqueteira deve destruir, ó, vai focar lá, ó, 1 a zero o Elito, top demais, essa estratégia é muito foda galera, O cara brotou lá aquela, aquela torre bomber, ele já foi com o servo lá, já destruindo ela, né, já era, agora o gigante real vai focar no coletor, né, enquanto isso ele tá defendendo ali com a torre principal e com o quebra-muro o gigante real, Mas o gigante ainda vai tirar um danozinho daquela torre lá, olha lá, top, então vamos lá, tá bonito parada, brotou o gigante dele lá, o inimigo, e ele tá vindo por trás com o quebra-muro, E tá defendendo com a valquíria lá, olha lá, a valquíria já destruiu as arqueirazinhas, aí agora ele jogou a mosqueteira aqui pra poder ajudar na destruição do gigante, Que tem muita vida, né, e vamos que vamos que o bagulho tá doido galera, valquíria focou lá no centro da vila lá, Aí tá que tá, aí ele brotou lá aquela torre-bomba, né, pra poder defender, o inimigo foi bonito ali, foi top, E agora dobrou o elixir, agora a cobra vai fumar, vamos ver como é que vai funcionar essa estratégia deles, Veio aqui por trás daqui com o servo, jogou o gigante real lá, o bicho tá pegando lá, ó, já vai destruir aquele coletor, E aí brotou as três mosqueteiras pra defesa, jogou aquele choque, já foi pro beleléu, jogou o gigante, olha isso galera, Ih rapá, agora ele foi lá com o Mineiro, olha lá, Mineiro na torre principal, ó, porrada comendo lá, ó, Três mosqueteiras, porra, destruiu ele rápido, mano, caralho, e tá vindo com tudo aqui, ó, Três mosqueteiras, defendeu bem lá com o servo lá, show, dois quebra-muro, cara, aí, é, vai empatar, ó, Mas três mosqueteiras ali, ó, o coletor de elixir, era justamente pra isso, porque a... Aquelas três mosqueteiras pegam muito de elixir, então tá um a um o jogo, vamos que vamos, Ó, ele brotou lá o Mineiro de novo lá no final lá e começou a porradeiro lá, ó, O Mineiro tá focando no coletor, né, ele conseguiu, sem querer, na verdade, o inimigo defendeu bem, né, Que jogou o coletor na hora que o Mineiro tava indo, pode ter certeza que não foi de propósito, foi sem querer, E o desenrolar tá sinistro ali, ó, gigante real, opa, gigante real contra o gigante, olha lá, Dois gigantes na telinha, galera, vamos ver qual vai ser a defesa aí do Elita aí, ó, Tomou-lhe um choque na cara os servos, né, danificou eles ali bonitos, show, mas tá conseguindo defender, Aquele gigante tem muita vida, ó lá, brotou o Mineiro, ó, porrando a torre lá, olha isso, agora, Olha a estratégia, cara, o cara não consegue defender, cara, o cara não sabe se defende o Mineiro, Ou se defende aqui atrás, aí complica, né, olha isso, ó, porradeiro comendo solto na torre, E já era, filhão, é correr pra braço, mais uma porrada, olha isso, E, rapaz, duas, show, parabéns, o Elita, estratégia pica das galáxias, galera, vamos pro próximo, Chegamos aqui na arena, né, olha isso, level 8 contra level 8, Mesmo esquema, esperando encher o Elixir ali, E ele com aquele deck fenomenal dele aí, que ele montou aí, top demais, cara, Mineiro com um gigante real, uma combinação top, E olha lá, Valkyria nível 6 versus Valkyria nível 6, E jogou um sorrisinho lá, o cara achou engraçado, não sei porquê, a batalha nem começou, Esses caras é foda, esse jogo é foda, Aquelas carinhas ali, é do capiruto, malandro, tira qualquer um do sério, E a porra tá comendo ali, ó, Valkyria versus Valkyria, Aí jogou o gigante real, olha isso, o cara tá com a mosqueteira, ó, Já brotou o Mineiro lá, olha lá, o cara defendeu bem lá, Jogou os Goblins, né, mas mesmo assim, olha o quanto tirou da vida da torre do inimigo, cara, É a estratégia top, vamos lá, ele tá com ele bastante Elixir ali, vai dar pra poder defender, Olha lá, jogou Valkyria contra Valkyria, bonito, Pronto, defendeu bem, o cara brotou aquela mosqueteira lá, Vamos ver o que ele vai jogar, a mosqueteira contra a mosqueteira, Nível 6 versus nível 6, Valkyria, nível 6 também, Tá igual essa duplinha aí, hein, galera, Já era, não conseguiu bater na torre, Mas olha que a torre do inimigo tá bem danificada, E a dele tá cheinha, não tomou nenhuma porrada ainda, Então olha, tá estudando lá, tá esperando encher, Repara que ele tá com o gigante real dele lá, vai brotar, O inimigo brotou também do outro lado, o gigante real, Olha porra, parece que estão copiando os decks, Aí ele brotou lá o... Só que ele deu mole, cara, Jogou aquele... Aquele choque, cedo demais, né, Era pra ele ter jogado logo depois, Mas olha lá quanto ficou a torre do inimigo, Bem fraquinha, Uma porra de uma flechada lá já era, E aqui, o gigante real também deixou bastante danificada a torre dele, Então vamos lá, vamos ver, Ele vai jogar o quebra-muro na direita lá, Eu vou focar aqui na direita, Porque lá na esquerda já tá 1x0, Pode ter certeza, E o cara jogou coisa, Ele foi lá com o Mineiro lá atrás, Olha isso, ó, show, 1x0 o Hélito, top, E aqui bem provável que o cara vai empatar o jogo, Olha lá, Praticamente zero de vida ali, ó, O cara tem aquela bolinha, Jogou o gigante real dele, Olha isso, ó, tá 1x1 o jogo, O gigante focou lá, E o camarada tá defendendo ali, Ele jogou o quebra-murozinho ali, Olha isso, ó, Porradeiro comendo, Aí o cara jogou o canhão ali, Defendeu bem, Foi bonito, ó, Foi de novo com o Mineiro, Olha lá o porradeiro do Mineiro, ó, Olha isso, cara, O cara não consegue defender, cara, É muito forte essa estratégia, Top demais, Brotou lá, ó, O gigante real é inimigo, Ele já veio com os servos por cima lá, Pra poder ajudar, né, É servos e bárbaros que é bom pra destruir o gigante real, né, Quando você não tem um, Use o outro, O canhãozinho ali, Ajudou na defesa ali, Um pouquinho ali, Ele já brotou de novo o Mineiro lá, Olha lá, ó, O cara jogou as bolas de fogo, Mas pode ver, cara, Que o Mineiro aguenta muita porrada, Então, a diferença, De jogar com o Mineiro, E jogar com o Barril de Goblins é essa, O Barril de Goblins, Uma porrada, Os Goblins e morrem, Já o Mineiro não, cara, O Mineiro aguenta muito, Olha lá, Jogou o gigante real, O cara, Ele deu sorrisinho achando que tava ganho, O cara jogou coisa, Mas mesmo assim não deu, Olha lá, 2x0, Na verdade, 2x1, Tá de parabéns, O Hélito, Vamos pro próximo, Galera, Vamos lá, Chegamos aí, Level 8 versus level 8, Vamos que vamos, Essa estratégia, Porra, Achei top demais, Pena que eu não tenho, O Mineiro ainda, Mas, Vamos lá, A gente vai aprendendo, Agora que quando chegar, A gente já sabe como funciona, Jogou o gigante real lá, E já brotou o Mineiro lá, O maluco é insano, O cara, Enquanto o cara jogou aqui, Pra se defender aqui, Tá indo com o Mineiro lá, Olha isso, Olha o quanto já tirou de vida, Da torre do inimigo, Bastante coisa, Aí o cara tá vindo, Com os verdinhos lá, Em massa, Tá malando, Caraca, Verdinho pra caraca, Deckzinho leve, Galera, É um deck difícil, Mas aí ele tá defendendo bem, Olha lá, Conseguiu, Agora a Mosqueteira tá avançando, Vamos ver se ela consegue tirar algum dano da torre, O maluco mandou bem ali, Tá empatado o jogo, Aí agora, Com a Mosqueteira, Ele levou uma vantagemzinha ali, Que a Mosqueteira bate forte, E bate de longe, Aí lotou, O Elixir, Tão se estudando, Jogou o quebra-muro, Olha isso, Pra poder abrir espaço, Pra ele poder jogar o Gigante Real, Olha lá, Vamos ver, Qual vai ser a ideia, Gigante Real, Corredor, E bolinha de fogo, Corredor nível 6, Jogou os servos ali, Inteligentemente, Vamos ver agora, Vamos ver se os servos conseguem destruir, Aqueles Goblin lanceiros lá, Destruiu, E o gigante focou na torre, Agora ele foi com o Mineiro lá, Olha galera, Olha isso, Porradeiro, Show, 1x0, Cara, É impressionante, Essa estratégia, Cara, O Elixir, Tá de parabéns, Focou na torre principal, O cara não consegue nem se defender, Olha isso, O quanto tirou de vida da torre principal do cara, Muito foda mesmo, Esse deck, O cara vem com o corredor aqui, Vamos ver como é que ele vai se defender, Jogou a Mosqueteira aqui atrás, O cara já soltou a bola de fogo, Olha isso, Ficou bastante danificada, Mas mesmo assim, Ele tá na vantagem gigantesca, Tô numa batalha, E a Mosqueteira tá indo devagarinho, Saltitante, Agora ele vem com o quebra-muro por trás, Pra abrir espaço pro gigante real, Agora o gigante real focou na torre principal, O cara foi defender com os servos, Defendeu no lugar errado, Era pra jogar em cima do, Do gigante real, Não jogou, Agora ele foi lá, Olha o Mineiro, Olha isso, Vamos ver, Quanto vai tirar de vida da torre, Deu três pasada na torre lá, Mas tá bom, Deu pra destruir legal lá, E cara, Aquela torre principal lá, É questão de tempo, Na moral, Ele conseguiu defender aqui, O corredor aqui, Que era a esperança do cara, Agora o gigante real, Focou na torre bomba, Ele jogou aqueles, Servo lá, Foi inteligente agora, Conseguiu defender bem, Olha lá o Mineiro, Focou na torre principal, Vamos ver se leva, 500 de vida, Jogou a flecha, Já era, Conseguiu defender bem ali, Cara, O maluco tá ligado, Mas o que acontece, O maluco não consegue atacar, Porque sabe que o cara, Vem com o Mineiro, Se ele ficar com o Pokerich, Já era, O gigante real, Focou na torre principal lá, Já era, Show, Bingo, PT, Tá de parabéns, O Hélito, Top demais, Vamos pro próximo, Novamente na arena, Hoje eu tô trazendo, Quatro batalhas, Que eu achei épica, Porra, Ele ligou nove, Se eu não me engano, Direto, Dez, Negócio assim, Mas não dá pra trazer todas, Aí começar a se cumprimentar, O camarada já vem com tudo, Caveirinha e, Corredor nível 7, Ele já brotou lá, Servinho conseguiu defender, Repara que é nível 9, Versus nível 8, O Hélito é nível 8, Enquanto a mosqueteira, Tá focada lá nos, Servos, Ele tá com o gigante real dele, Porra, Na torre do inimigo, Malandainha, Sangue nos olhos, Aí ele brotou aqui, A mosqueteira lá, Aí jogou o veneno, Mas tá de boa, Vamos que vamos, A estratégia do Hélito é muito top, Cara, Valkyria já destruiu ali, O bom do veneno, Cara, Que o veneno, Dependendo do deck, Ele dá dano na torre também, O impressionante é isso, Aí consegue tirar alguma vida ali, Eu mesmo já joguei com o veneno, Já perdi pro veneno, E já ganhei com o veneno, Destruindo a torre, Ele já foi pro quebra-muro lá, Olha lá, Já vai dar uma porradinha lá, Na torre lá, Não deu, Porque ele jogou a Valkyria, Nível 7 aqui, Caralho, Valkyria é top, Malandainha, Aí ele vem com o Servos por trás, Vai defender legal, Enquanto a mosqueteira, Ela tá porrando os Servos dele lá, Nível 9, O cara jogou aquele choquezinho, Enferrou ele, Aí vamos ver qual vai ser a saída dele agora, Repara que ele nem jogou o Mineiro ainda, Jogou o veneno ali, A mosqueteira porrando, Ele ignorou, Ele foi direto na torre, Jogou o Mineiro, Olha lá, Atravessou tudo, Já era, O cara tá defendendo lá, Mas o Gigante Real fica batendo aqui, Olha isso galera, Show, Praticamente, Tá empatado o jogo, Tá massa, Tá bem disputada essa batalha aí, Valkyria contra Valkyria agora, Nível 6, Versus nível 7, Só que a torre dele, Tá ajudando ele, Já brotou aquele, Corredor né cara, Será que vai dar pra defender, Não dá pra defender, Não tem jeito, Tá 1x0 inimigo, Mas não dá pra entrar no desespero, Olha agora, Jogou o veneninho cara, Esse veneno do Capiruto, Do outro lado ele já foi com, Quebra-muro né, Vamos lá, Jogou uma porradinha na torre, Top, E já foi com o Real, Ó rapaz, Ele ignorou aquela torre de lá, Foi com o Real, Olha lá o Mineiro, Brotou o Mineiro, Porrando tudo lá, Olha isso, Gigante Real, Caraca malandro, Já tirou bastante vida, E aqui ele tá defendendo o Cavalquíria, Cara, Olha lá, Aí agora tá indo lá com, A Mosquiteira, Vamos ver se a Mosquiteira bate de longe, Bate de longe, E jogou outro canhão aqui, Cara, O cara tá querendo defender lá, Vamos ver, 19 segundos, Tá difícil, Jogou a, Os servos, Jogou o Gigante Real ali, Caraca, Ele ignorou mesmo aquela torre lá, Isso, 9 segundos, Jogou a flecha, Pum, 1x1, Top, E agora o Gigante Real, Focadaço ali, Jogou o Mineiro, Já era, Galera, Olha isso, Já é, Show, Muito foda, Tá de parabéns, Wellington, Galera, O que eu tenho pra vocês hoje é isso, Espero que vocês tenham gostado, Quem gostou, Deixa o like, Compartilha com seus amigos, Se não for inscrito, Se inscreva no canal, Tamo junto, Abração, Fui, 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 Fui,